Vai ajudar-me a escolher as palavras Saber quando devo parar Porque eu falo muito, eu sei Falo demais, desperto-me, fico a devagar Desculpa, já me estou a perder Estás a ver, anda às voltas Preciso de ler nos teus olhos Quando devo parar Senão não vou conseguir O que te vou contar, nunca contei a ninguém Música 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 Música